Bruninho dá o passe na direita, tem a chance da finalização Bela finalização do Caio Barros, o gol E agora o gol Malcom é do Campo Mourão O escanteio rápido batido pelo Bruninho A pancada do Douglas para o meio da área E o desvio de letra do Malcom direto no canto do Thiago Agora o William Bolt bate, que golaço Gol O William Bolt é do Jaraguá Você vê ele receber o bateu de perna direita Achou o ângulo do Ângelo, que nada pode fazer Thierry carrega pelo lado direito, faz o cruzamento Sobra para o Jonas Gol Jonas Subiu a marcação Roubou a bola ali O Thierry fez o cruzamento A bola bateu ali Ficou no meio da área Limpa para o Jonas Sinalizar com o Ângelo caído Neto Achou no meio Agora a chance do chute N Sport LNF TV Mudando o jogo Agora sai o Jaraguá Vem o passe para o Felipe Ângelo faz boa defesa Na parte da defesa Bola boa para o Thierry Ele finaliza Apareceu sozinho Apareceu sozinho Todo mundo virado de frente para a bola Pela transmissão Um grande beijo para a Anne Para toda a família E um abraço É a finalização E ela passou Assim ó Tem a chance do chute Ele dá o passe O William Bolt Para o meio Neto de frente Para o goleiro Gol Neto Tinha vantagem numérica Utilizou muito bem O passe do William Bolt Entre as pernas do Leandro Caires É maravilhoso O Neto dominou Bateu na saída do Ângelo Tem um passe para trás Para o Bruninho Ele finalizou na primeira Finalizou na segunda Gol Bruninho De pé em pé Caiu Barros Acha bem O passe do Tom É muito bom Para o Bruninho Ele fingiu bater de direita Bateu de esquerda Achou no espaço Que tinha que passar essa bola Agora tem a chance Do contra-ataque Aqui do Jaraguá O passe para o meio A finalização Gol O Pirulito É do Jaraguá Você vê o Leco Providencial Travando na hora certa O Caio Barros No contra-ataque O William Bolt Acha bem O Eca O passe atrás Para a finalização Do Pirulito Sem chance alguma Para o Ângelo Pirulito Arro Together O O O O O Obrigado.